A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fazer um evangelho de muito amor. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso evangelho. Essa água, então, vocês podem estar tomando aos pouquinhos até o nosso próximo encontro, que será na quinta-feira que vem, às 20 horas. Lembrando que o evangelho é sempre feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual para que a gente possa trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito a presença de todos, agradecemos muito a contribuição da Maria do Carmo, que sempre nos ajuda deixando um trechinho ali do evangelho. E a gente agradece, então, essa corrente toda que se forma através dos nossos pensamentos, através dessa energia boa que todos têm com a mesma intenção. E criando, então, uma atmosfera mais leve para que a gente, para que a gente não, né? Para que a espiritualidade possa trabalhar melhor. Então, vamos agora elevar nossos pensamentos a Deus. Vamos esquecer dos problemas que tivemos durante esse dia, durante a semana. E vamos pedir, então, que seja um evangelho de muito amor, de muito aprendizado. Vamos, então, a nossa prece. Hoje eu vou ler a prece que fica lá no finalzinho. Olha só, agora o Darwin aparece, né? No dia da live ele não quis. É aquilo que eu falei para vocês, é o horário, né? Não adianta. Eu vou ler, então, a prece que fica lá no finalzinho do nosso evangelho. Como vocês sabem, né? Eu faço sempre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna. Fica mais fácil a nossa compreensão. E no final do evangelho, vocês sabem que tem aquelas preces, né? Hoje, então, eu vou ler a prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. E é a prece 13. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me acompanham venham em meu auxílio quando estiverem em sofrimento e me amparem se eu vacilar. Faça, Senhor, com que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da sua misericórdia. Faça, enfim, com que eu encontre nos bons espíritos a força que me falta para enfrentar as provas da vida, para resistir às sugestões que o mal oferece, a fé que salva e o amor que consola. Que assim seja. Vamos agora, então, a nossa leitura. Estamos dando continuidade ao capítulo 12. E o item agora é o item 9. É a vingança. Jules Oliver Paris, 1862. A vingança e o duelo são vestígios da bárbaria que tendem a desaparecer entre os seres humanos. São costumes selvagens que fazem a humanidade sofrer. A vingança é um sinal da inferioridade dos seres humanos que a ela recorrem e dos espíritos que se juntam a eles para inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer parte do coração daquele que se diga espírita. Vingar-se é totalmente contrário ao ensinamento do Cristo que diz Perdoem os seus inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita e também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza que são suas companheiras constantes porque todo aquele que se vinga quase nunca o faz a céu aberto. Quando é mais forte, ataca ferozmente aquele a quem considera seu inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que cresça nele a cólera, a paixão e o ódio. Na maioria das vezes ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do coração seus maus sentimentos. Seguindo caminhos escusos, persegue na sombra seu inimigo, sem que ele de nada desconfie. Espera o momento mais favorável para executar a sua vingança, evitando correr algum risco. Esconda-se, vigia o inimigo, sem cessar, preparando-lhe armadilhas odiosas e quando surge a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno mortal. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ele ataca o inimigo em sua honra, em suas afeições. Faz uso da calúnia e das falsas insinuações, que habitualmente semeadas aos quatro ventos, vão crescendo por onde passam. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde a calúnia e as falsas insinuações já passaram, se admira ao encontrar rostos frios onde encontrava, antigamente, rostos amigos e bondosos. Fica surpreso quando as mãos que se estendiam para ele agora se recusam a cumprimentá-lo. Enfim, fica arrasado quando seus melhores amigos e parentes se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga dessa maneira é cem vezes mais culpado do que aquele que enfrenta seu inimigo e o insulta pela frente. Parem, portanto, com esses costumes selvagens. Pare com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que se achar no direito de se vingar não será digno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por leme. Fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança em vez de perdoar. Olá pessoal, parem da Janete, foi tão forte que até ela parou, né? Uma coisa poderosa. Bom, vamos lá. A gente já começa a ver que a vingança tem um efeito sobre o espírito humano, né? E é um efeito destruidor. E pelo que o nosso texto está dizendo, isso é só um costume que é bem antigo. É do tempo das pessoas que não tinham o conhecimento do perdão, né? Não tinham ensinamentos de amor. Então, quem não compreende a plenitude do amor e do perdão, automaticamente apela para a vingança, né? Isso não é um resquício antigo, primitivo, que nos afasta cada vez mais da luz de Deus. É uma lembrança dos dias em que a violência e a raiva dominavam o coração dos homens, né? Vocês podem ver que algumas pessoas ainda relatam que sentem, às vezes, um ódio no coração, assim. E o normal é a gente acalmar isso, né? Não é ficar com vergonha porque está com ódio no coração. É acalmar. É parar um pouquinho, se afastar daquela turba que trouxe esse sentimento. Se afastar um pouco do problema e refletir sobre ele. Não deixar que, não permitir, vamos dizer assim, que este problema não te afete. Cristo nos ensinou a perdoar os inimigos, a amá-los, a estender a mão, mesmo àqueles que nos fazem mal. E a vingança, ao contrário, nos afasta desses ensinamentos sagrados. E a gente acaba entrando num ciclo de ódio e ressentimento. E como existe, né? O ódio e o ressentimento no coração das pessoas. Mas fica o alerta, né? Aquele que busca a vingança, ele acaba entrando num labirinto de falsidade e baixeza. Porque ele não vai... Ele acaba se tornando uma pessoa falsa. Todo mundo que tem o ódio no coração, que pretende uma vingança, ele se torna uma pessoa falsa porque ele acaba criando um monte de camadas para que ninguém perceba isso, para que ele possa concluir essa vingança dele. Então ele se afasta cada vez mais da essência humana dele e acaba se perdendo, desarmonizando o seu espírito. E automaticamente, né? Dentre as coisas mais terríveis que pode ter, né? Que é tu guardar esse sentimento de ódio escondido dentro de ti. É o método que a vingança nos obriga a agir, né? É sempre nas sombras, é sempre tramando. É sempre lançando mão da calúnia, é sempre o aspecto da traição e outras mesquinharias por aí. E a vingança, ela não vai te trazer nem a paz do coração e nem a justiça. É que muita gente acha que vingando-se vai acalmar o seu coração e não vai. Só vai piorar. E ele nunca vai ter o sentimento de justiça, porque ele sempre acha que poderia ter feito de uma maneira que justificasse tudo o que ele sofreu. Ah, não, vai ter que ser assim, assado. E a pessoa só declina, só cai. Então, para que a gente não fique nesse ato primitivo, vamos dizer assim, esse costume, né? Vamos começar a abraçar a luz. Vamos começar a trabalhar mais o perdão. Vamos começar a fazer reflexão sobre aquelas pessoas que nos tiram do sério. Vamos olhar para elas, parar, sabe? Ao invés de trazer esse ódio para dentro de nós e trair, para sozinha no canto e fala consigo mesmo. Olha, fulano. Está falando consigo, tá? Tu está me afetando assim, assado, mas eu vou relevar tudo isso. É a oportunidade que tu tem de lidar com essa situação. Isso vai te trazer paz no coração. E mais adiante vai significar uma escadinha, um degrau na evolução espiritual. Até o ponto em que os nossos corações não tenham ou não haja mais espaço para vingança. Apenas o perdão e o amor ao próximo, ok? Que assim seja então, pessoal. Vamos então agora à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares. Que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós, espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se incham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos mares, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. que assim seja. Que assim seja, que tenhamos todos paz no coração, ternura no olhar e um pensamento livre. Não existe nada mais bonito na vida, mais tranquilizador, que Tu poder chegar em casa, tomar um banho, depois de almoçar, jantar, e poder deitar a cabeça na travesseira em paz, sabendo que fez o correto e que as injustiças, a maledicência falatória ficou lá do lado de fora, a Tua cabeça está tranquila, você fez o certo e poder dormir no sono dos justos. Já aqueles que levantam falsas acusações, eles com certeza são atormentados por espíritos inferiores, que por reconhecimento de causa, ficam próximos, tumultuando as suas vidas. Então, deem graças pelas noites tranquilas, todos que são vítimas de tudo que é maldade, porque não tem coisa melhor do que poder descansar em paz. Fiquem com Deus. Eu vou retornar depois do passe musical do Eri Lopes, porque tem uns questionamentos ali, algum questionamento, e aí a gente conversa assim que chegar. Hora de acalmar o coração É hora de entrar em oração Para elevar o pensamento Buscar o alimento O alimento espiritual Uma vibração bem natural Sem se importar com as palavras Somente se abra Pense em Jesus Que é tudo expressão de amor E deixe essa energia te envolver Siga essa luz Viaje-se e intensifica-lou A oração A oração A oração Enolverá O seu viver Pense em Jesus Que é tudo expressão de amor E deixe essa energia E deixe essa energia te envolver Siga essa luz Siga essa luz Viaje-se e intensifica-lou Viaje-se e intensifica-lou A oração A oração A oração Enolverá A oração O seu viver Pense em Jesus Pense em Jesus Pense em Jesus Que é tudo expressão de amor E deixe essa energia E deixe essa energia te envolver Siga essa luz Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online Nosso encontro familiar com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita www.luzespirita.org.br Olá, voltamos de novo Antes de responder ali as questões O questionamento que eu vi agora Os aniversariantes É sempre bom Uma alegria Uma festa É sempre bom A Fernanda Irmã da Erika Nishimori Nishimori Acho que é japonesa Mas é bacana Aniversário também Da Edna Viana O Lucas Da Conceição Ferreira Enteado Da Babi Cardoso Parabéns Babi O Flávio E o David E o Flávio É o marido Da Graziane Porto Feliz aniversário Então para os aniversariantes Vamos ali Olha Eu vi nos comentários O comentário do René Donato Que ele é professor E ele falou uma coisa Que é interessante Que tudo deve ser conversado De preferência De modo cordial E educado Essa é a preferência É claro que a gente Tenta sempre manter Essa regra Às vezes a gente tem que Impor um pouco mais De atitude Mas sempre mantendo Aquela calma E o modo cordial De trabalhar Que a gente consegue As coisas Que nem diria Uma pessoa O Sokal Que eu conheci Que é muito boa Gente Ele sempre falava Calma e elegância Calma e elegância A Selma Eu tenho a sensibilidade Para ele poder atuar De alguma maneira Ou outra É aquelas coisas Que ele vai ajeitando Manda a frente Os nossos caminhos Você está com foco Numa coisa E ele está trabalhando Em outra Muitas vezes acontece isso Porque parentes Que vão desencarnar Ou não Isso faz parte Da história da vida A não ser que haja Intercessões Mas aí São condições E regras Do poder divino Mas fora isso Daqui a pouco volta Não é o lugar É em qualquer lugar Para eles não existe A distância O lugar Você saiu De uma zona E foi para outra Tem gente Que acredita Que há áreas Onde isso é mais intenso Não Você só precisa No caso Do seu ser Para a comunicação Para poder receber As suas As suas Premunições As suas presenças Os seus sentimentos De médium Que você tem Viu Selma Agora ali O usuário É duendes S.A. Não botou o nome Mas botou o nome Do usuário Que é duendes S.A. Perguntou Sobre Como é que O vegetarianismo É isso aqui Vegetarianismo Segundo o espiritismo E como é visto Comer carne Antes de eu falar Dessa questão Olha aqui Janete A Glória de Oliveira Pires Ela é aqui Do Centro Espírita Mensageiros da Luz Ali na Tomé de Sosa Janete morava Na rua do lado Na rua FAB Quando eu conheci Ela Quando eu comecei A namorar Ela já tinha Esse centro espírita Por lá não Vem depois Ele veio depois Ah legal Nós conhecemos Esse centro sim Tá Já tivemos aí Uma vez Muito obrigado Pela audiência Glória É um prazer Tê-la conosco Mas voltando ali Vegetarianismo Segundo o espiritismo Isso aí É polêmico O pessoal gosta De um assunto polêmico Olha O que eu posso te falar Não há Um comentário direto Ou explícito Sobre o consumo De carne Nas obras básicas Por quê? Porque Kardec Focou principalmente Em temas relacionados A natureza do espírito A vida após a morte A lei da causa E efeito A evolução espiritual E aos princípios Éticos fundamentais Mas assim Nós temos que Observar um detalhe Isso foi escrito No século XIX Naquela época O vegetarianismo Não era tão difundido Como nos dias de hoje Hoje é comum Tem até O vegano Que é uma pessoa Que não absorve Nenhuma proteína De origem animal Tem o vegetariano Que até absorve Algumas coisas Mas o vegano não Hoje é bem difundido Hoje nós temos Tudo que lugar Tem isso É uma opção Então Não é de se surpreender Que isso não conste Nas obras básicas Porque naquele tempo Isso não era uma questão Tão importante Então temos que Também entender isso Porém Há obras futuras Que falam mais Desse assunto Mas assim Nos textos ali Da doutrina espírita Das obras básicas De Kardec Proporciona até Que a gente Que a gente Entenda Que a gente Deve compreender E respeitar A escolha De adotar Uma dieta Tanto que seja De comer carne Quanto vegetariana Entendeu A gente tem que Respeitar Ah, eu quero comer Carne Comer carne Eu quero comer Só vegetais Comer só vegetais Tá Isso é uma escolha Individual E deve ser feita Sempre de forma Consciente E responsável Para alguém O consumo de carne Pode ser cultural Aqui no sul Por exemplo É muito comum São Paulo Mato Grosso Essa região Que tem Muito gado Assim Churrasco Isso é comum É cultural É tradicional Há uma necessidade Alimentar disso Mas assim O importante É que Que essa escolha Seja feita De forma ética E sempre Respeitando O direito Dos animais E buscando Minimizar O sofrimento Causado Por nossas ações Até que Muitos vegetarianos Eles falam Que escolhem Essa dieta Como uma forma De reduzir Esse sofrimento Dos animais E prover Um estilo De vida Mais alinhado Eu consumo Carne O meu irmão E minha cunhada Eu e a Janete Consumimos carne Mas o meu irmão E minha cunhada Já É a Janete Come bem pouquinho Quase nem como O meu irmão E minha cunhada Já estão Largando da carne Estão trocando Esse tipo de alimento São mais velhos Eles também Têm um centro espírita E estão Abticando Mas escolha A gente respeita A escolha De todo mundo Então Em resumo O consumo de carne De outros animais É visto como Uma questão Que envolve O respeito A vida A responsabilidade De moral Do que nós vamos Fazer Não vai abater Um animal De graça Toda aquela História Que tem sobre isso Todo aquele conceito Então cada Divide deve Refletir sobre Sua escolha Mas tem livros Que falam Sobre isso Que já não são Das obras básicas Mas se você olhar No livro Do nosso lar Eles vão falar Sobre a alimentação Não é Como é que a gente diz Não é O princípio do livro Mas eles falam Sobre que a alimentação É baseada Também Em vegetais Em caldinho Sopinha Então tá O livro Voltei Do irmão Jacob Que o Chico Xavier Psicografou O espírito Do irmão Jacob Aborda a questão Da alimentação Em um contexto Mais amplo Dá uma olhadinha lá Quem quiser conhecer Inclusive Ele faz até Reflexões Sobre os hábitos De consumos Alimentares Humanos O Consolador De Emmanuel O Consolador De Emmanuel Então ali Ele traz Alguns ensinamentos Sobre a evolução Espiritual E a importância De uma conduta Ética E compassiva O Chico Xavier O Chico Xavier Não O Divaldo Franco Psicografou Na Joana de Angeles Nos livros Plantas que curam Ele não vai falar Sobre alimentação Mas ele vai abordar Os benefícios Das plantas E agora Um livro Que é espiritualista Que é Veganismo As razões do coração Do Gustavo Guimarães Também Ele fala Sobre O ponto de vista Ético Espiritualista Entenderam? Então tem literatura Que fala um pouco mais Sobre isso Tá? Ok? Fiquem todos com Deus A paz de Deus E até o nosso próximo encontro Quinta-feira que vem Pessoal Ótima semana A todos vocês Eu vou botar depois O link Da live Lá Pra quem quiser assistir Tá? A live que foi agora No domingo Boa noite Tchau 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 Tchau